Olá gente, bom dia, tudo bom? Tudo bem com vocês? Hoje eu tô dando um tempo para vocês, né? Vocês já ouviram muito minha voz, então eu tô dando um tempo, eu postei toda a matéria que eu ia postar em vídeos do YouTube para vocês, tá? Para que vocês possam assistir com tranquilidade, para que vocês possam ter paciência para assistir, tudo bem? E é isso que eu quero de vocês, que vocês consigam assistir com toda a calma e tranquilidade que vocês possam assistir essas aulas, tá? E com isso a gente encerra o segundo trimestre. E agora, o que nós vamos fazer? Nós não fizemos avaliação nenhuma. Pois é, eu deixei isso e quero fazer algo mais tranquilo para vocês, tá? Lembra do CTH, de competências e talentos humanos? Nós vamos fazer um Jamboard, aqui também. Nós vamos abrir, vocês vão abrir um Jamboard. Nunca com menos de quatro, nunca com mais de cinco pessoas, tá? Abram o Jamboard, primeira página coloque as informações de vocês e aí vamos lá para o que vem para frente. Segundo, eu quero que vocês montem uma empresa. Então, no segundo vocês vão colocar para mim o nome da empresa, tá? E o tipo social da empresa, tá? Com razão social, vocês vão ver os tipos de sociedade com a razão social, tá bom? No terceiro eu quero contrato social, eu quero que vocês coloquem o contrato social, tá bom? No quarto, Jamboard, eu quero que vocês coloquem todos os passos que vocês precisem, precisam, né? Para que vocês façam o registro, tá? Tudo que vocês vão precisar para o registro. No quinto slide do Jamboard, eu preciso que vocês coloquem para mim, em ordem, tudo bonitinho, certinho, quais os requisitos para uma pessoa ser empresária empresária, tá bom? E no sexto, eu quero que vocês coloquem para mim a questão da porquê escolheram essa sociedade, porquê vocês escolheram montar esse tipo de sociedade, tá bom? Então, primeiro, nome de vocês, segundo, o nome da empresa junto já com o tipo societário dela, terceiro, o contrato social, quarto, os passos que vocês precisam fazer para registrar essa empresa, para ela valer até que ponto que ela começa realmente a ser uma empresa de verdade. O quinto, eu quero que vocês coloquem os requisitos para ser um empresário, tá? Tudo que precisa para ser um empresário. E o sexto, eu quero que vocês me contem por que vocês escolheram esse. Se precisar sexto e sétimo, beleza, sem problema, tá? Eu quero é nessa ordem. Nunca em menos de quatro, nunca em mais de cinco. Compartilhem entre vocês, façam e compartilhem comigo até o dia 24 de outubro, tá bom? Essa vai ser a nossa avaliação. Aí, como eu não consigo colocar uma avaliação com muitos pontos, eu vou dividir em três. Dez pontos para todo mundo de participação, tá? Todos vocês vão ganhar os dez pontos de participação. E aí, eu vou dividir em dois de vinte. Então, por exemplo, quem tirar dezoito, aliás, dois de dez, né? Quem tirar dezoito vai ficar com nove e nove. Quem tirar quinze vai ficar com sete e oito, tá bom? Quem tirar número par, seus dois iguais. Quem tirar número ímpar, vão ser diferentes, de forma que os dois sejam uma soma. E vocês todos ganharam dez pontos de brinde meu. Tá joia? Então, tá bom, moçada? Até a próxima semana, semana que vem. Não, na semana que vem não, né? Na outra semana, a gente volta e vocês vão voltar a ouvir minha voz e a gente vai começar a trabalhar um outro tema muito legal. Nós vamos falar de direito tributário. E aí, vocês vão entender por que que a gente fica puto com a que a gente arrecada e que não é usado para nós, tá bom? Forte abraço para todos vocês, moçada. Até mais. Tchau. Tchau.